Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pessoal, eu vim trazer para vocês as renovações de frotas que ocorreram durante essa semana. Salve pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, eu vim trazer para vocês as renovações de frota, lembrando a todos que é um ou mais vídeos quase todos os dias. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje nós abordamos as notícias rodoviárias, o que rola, as renovações, curiosidades, alguns fatos históricos de algumas empresas e alguns carros que fizeram sucesso. A gente sempre está trazendo com vocês aqui, diariamente, alguma coisa para vocês. Beleza? Passa também na minha comunidade, a gente sempre posta fotos de algumas trombadas, infelizmente o YouTube aqui não me permite trazer para vocês. Beleza? Bom pessoal, começando as renovações de frota. A primeira renovação é lá para o Peru. A empresa Transportes e Serviços Raul Cri do Peru está adquirindo, ao que parece, uma unidade do Elisar I6S sobre o chassi Volvo B380R 4x2. Uma grande novidade aí para a empresa. Beleza? Segundo a renovação de frota, agora da Comil, a empresa Mingote Turismo, da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, está adquirindo 5 Comil Campeões Invictos DD. Sendo 5... Sendo 5 aí dessas carrocerias, 2 são 6x2 leito total e 3 são de 15 metros 8x2, sendo leito e semi leito. Os veículos são equipados com dispositivos para cadeirante, ar-condicionado, poltronas com conector, USB, Wi-Fi, TV, banheiro, móveis e bares. Os ônibus são acoplados com o chassi B420R, os DD 6x2 e B450R 8x2. Uma grande novidade aí para a empresa Mingote e vocês estão vendo as fotos destes veículos aí. Beleza? Para a renovação de frota, a empresa Viação União Santa Cruz irá receber em breve 8 novas unidades do Comil Campeões Invictos DD. Sendo 2 novas unidades do Comil Campeões Invictos, vindo sobre o chassi Scania K440B de 15 metros 8x2. E 6 novas unidades do Comil Campeões Invictos DD, sobre o chassi Scania K440B 6x2 de 14 metros. Uma grande novidade aí para a empresa. Quarta renovação de frota, a empresa Solazer Turismo de Belfo Roxo, no Rio de Janeiro, está adquirindo várias unidades do Mascarello Grand Micro S3, sobre o chassi Volkswagen 960 Urbano. E vocês estão vendo as fotos deste veículo aí. Beleza, pessoal? Bom, a renovação de frota, agora dá a buscar uma renovação até interessante, né? A empresa Planet Tour, da cidade de Itaí, em São Paulo, está adquirindo 6 novas unidades do Buscar Vista Bus 360, sobre o chassi Scania K360B 4x2. Uma grande novidade aí para a empresa, né, pessoal? Sexta renovação de frota, a empresa Yangas Turismo. Se não me falo de memória, essa empresa fica no Chile, tá? Está adquirindo uma nova unidade do Marco Polo New Senior, sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. Beleza, pessoal? Pessoal, quero trazer uma atualização aí do Comil Campeone Invictus DD da Trans-Isaac, né? Eu tinha falado para vocês e eu estava desconfiado que seria um Volvo B420E, né? E essa informação procede, né? O carro está vindo com a comemoração dos 50 anos da empresa. Bem, pessoal, confira as fotos aí deste veículo, desse veículo aí, né, da Trans-Isaac. Beleza? 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 Se inscreva no canal. A última renovação de frota, a empresa Aviação Juína, de Juína, no Mato Grosso, está adquirindo mais uma unidade do New G7 Paradiso 1800 DD, sobre o chassi Volvo B450R de 15 metros, sendo aí um 8x2, beleza? Oitava renovação de frota, a Aviação 13 de Junho está adquirindo uma unidade do Volare DW9 Fly, sobre o chassi Mercedes-Benz, beleza? É uma atualização aí dos DD da Transnord, apareceu o quarto veículo, vocês estão vendo as fotos aí, né? Vista Bus DD da empresa, com título Velho Chico. A empresa já recebeu aí três, sendo o Piqui, Folclore, Juína, Sertão e agora o Velho Chico. Ainda falta o São Francisco, né? E os carros estão vindo aí, sobre o chassi Scania K440B 8x2, de 15 metros, beleza? Pessoal, a nona renovação de frota, a empresa Expresso Turismo da cidade de Goiânia, está adquirindo duas novas unidades do New G7 Paradiso 1800 DD, sobre o chassi Volvo B420R 6x2. Uma grande novidade aí para a empresa, né pessoal? Décima renovação de frota, a empresa Brasil Turismo da cidade de Goiânia, está adquirindo uma unidade do Comil Campeão em Vídeos DD, sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD 6x2, e vocês estão vendo as fotos deste veículo aí, beleza pessoal? A empresa Fausto Turismo da cidade de Goiânia, de Nova Horizonte São Paulo, está adquirindo uma nova unidade do New Sênior, sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. Uma grande novidade aí para a empresa, né? Décima segunda renovação de frota, a empresa Expresso Biagini Turismo de Belo Horizonte, está adquirindo uma unidade do New Sênior, sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. Pessoal, trazendo uma renovação daquele New Sênior da Bruma, locações e transportes, né? De Nova... Deixa eu confirmar certinho aqui para vocês... Nova Odessa São Paulo, né? Está adquirindo uma unidade do New Sênior I6S, sobre o chassi Scania K360B 6x2. Porém, eu não tinha mostrado a foto totalmente aí, inteira para vocês. Então, vocês estão confirmando agora a foto inteira deste veículo aí, beleza? Décima terceira renovação de frota, a empresa Princesa do Norte, do Grupo Comporte, da cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Depois de trazer aí várias unidades, acho que deve ser mais de 12 unidades aí do New G7 Paradiso 1200, né? Sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS. Agora está trazendo alguns DDs aí. Ao todo, são 8 DDs Paradiso 1800 DD. New G7, sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD. E o primeiro carro que apareceu aí, pelo que dá para entender, ele é 100% lei. Vamos ver os outros que vão vir, né? Se vão ser nas mesmas configurações. Beleza, pessoal? Décima quarta renovação de frota, a empresa Aviação Progress de 3 Rios, no Rio de Janeiro, está adquirindo aí, ao que parece, uma unidade do Mascarello R4, sobre o chassi Volvo B340R 4x2. Uma grande novidade aí para a empresa, né, pessoal? Décima quinta renovação de frota, eu sei que eu tinha falado em notícias, mas eu vou trazer também para vocês, é no renovação de frota. A empresa Ruta Tour, do Uruguai, ela está adquirindo aí, uma unidade do Vista Bus DD. E o carro está vindo aí, sobre o chassi Volvo B420R, 8x2 de 15 metros. Uma grande novidade aí para a empresa, né, pessoal? Décima sexta renovação de frota, A empresa RCR, de Jaboatão dos Guararapos, no Pernambuco, está adquirindo algumas unidades do Ideali, sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Uma grande novidade aí para a empresa. A décima sétima renovação de frota, o Exército Brasileiro, está adquirindo aí, é, o que parece, uma unidade do Mascarello Roma R4, sobre o chassi Volks 17280OT. Uma grande novidade aí para a Mascarello, né? Décima oitava renovação de frota, a empresa Aviação Santana Dua e a Pó, está adquirindo aí, mais uma unidade do New G7 1800 DD, sobre o chassi Mercedes-Benz OF500 RS DD, e esse carro, pessoal, é a oriunda aí da Bitur. Eu não sei o porquê ainda, a Bitur resolveu vender esses carros que são novos, assim que saiu o New G7. Eu perguntei aí para algumas fontes, o porquê e eles não revelaram o motivo. Mas deve ter algum motivo muito significativo, porque essa transferência aí, né? Bom, pessoal, essas foram as renovações de frota de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos, beleza? Me ajude aí de alguma forma aí. E eu fico muito honrado e agradecido pela presença de vocês. Gente, fica de olho no canal, que daqui a pouco eu volto aí com as notícias rodoviárias. Beleza? Aquele forte abraço, até mais, e eu fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti